Você já conhece a história dessa família, Maria e Cícero, eles, juntamente com o canal Reforma Aqui, estão em uma grande batalha para realizar o sonho de ter sua casa. O canal Reforma Aqui, junto com vocês, vem realizando os sonhos de muitas famílias. Vamos nos unir para fazer mais uma família feliz. Se Deus tocar seu coração, ajude essa família a realizar o sonho de ter sua casa. Faça sua doação no Pix, que está aqui na tela. Juntos, somos mais fortes. Que Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Eita, meu Deus do céu! Pessoal, já a segunda viagem que eu dou hoje, hoje é sábado, né? Já a segunda viagem que eu dou hoje para a casa da Dona Neuza. Vim bem cedinho para cá, deixei Paulinho, que ele está montando as portas agora, e voltei para pegar a cerâmica, né? Como eu vim cedo, a casa do material de construção estava fechada, né? Então, o quê? Dona, ela ganhou a cerâmica do banheiro, certo? Ganhou a cerâmica do banheiro, Dona Neuza. Ganhou a cerâmica do banheiro. E eu estou indo lá agora para filmar como ficou as portas, né? E se Deus quiser, logo, logo, ela ganhou a cerâmica. Mas falta a gamaça, falta a mão de obra, falta rejunto, certo? Então, a gente vai esperar. Vou agradecer ao doado lá, na casa dela. Vou esperar entrar mais recursos para poder botar o menino para vir para cá para botar a cerâmica no banheiro dela, certo? E outra, e ainda faltam os acessórios do banheiro, né? Então, conto com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem ajudar a Dona Neuza, vocês sabem que aí foi um caso à parte que eu peguei, certo? E quem quiser ajudar a Maria e a Cis, vão lá, comprem as cotas do carro, que falta pouco. Falta pouco para a gente terminar a casa de Cis e Maria, certo? De segunda-feira agora às 8h, eu já volto para lá. Já combinei com o Lili, ele está trabalhando em outro canto. Mas ele não vai pegar mais serviço. Ele vai concluir o que ele já tem lá para poder voltar para a Cis e Maria, certo? Então, ó, vocês vão achar o link para vocês comprarem as cotas. No primeiro comentário fixo aí. Vocês procuram no comentário aí que vai estar, certo? Que eu vou colocar para vocês. E também abaixo, eu vou colocar o WhatsApp de Yara. Caso vocês não saibam comprar pelo link, vocês compram com Yara, certo? Pelo WhatsApp, que ela ajuda vocês e compra direitinho e manda para vocês, certo? O sistema, eles... Precisa do CPF de vocês. Por quê? Porque é uma coisa bem segura, certo? Então, ali fica tudo arquivado. Os dados de vocês tudinho direitinho. Para quando chegar no dia do sorteio, que é pela Loteria Federal, não dá erro, certo? Não dá erro. Então, conto com a ajuda de vocês. Conto com a ajuda de vocês para a gente voltar para a casa de Cis e Maria, depois Ema e Cis e Maria, certo? E depois Carla, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai terminar as casas, vai entregar e vou sortear o carro para vocês, certo? E quando eu terminar de fazer essas casas, sortear o carro, a gente vai... Eu já estou elaborando outro projeto para ver se dá certo, certo? Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. Então, acompanha o vídeo aí, deixa o joinha que é muito importante para a gente. Deixa o joinha para a gente aí. Se inscreve no canal quem não for inscrito. E deixa o joinha. Deixa o joinha porque é muito importante, porque... Para o YouTube ver que vocês estão se interagindo com os vídeos, né? Vocês estão gostando dos vídeos, né? Então, é isso aí. Tamo junto. É show, papai. Cuida! Vem cá, Neuzinha! Vem cá, Neuzinha! Vem cá, mulher! Aí, a esfera aí, Paulinho. Pessoal, mais uma vez aqui, agradecer a Paulinho, né? Tamo junto, né? Que está sempre aqui no canal à disposição, ajudando a colocar as portas e uma sem cobrar nada, né? Só em pró de ajudar o próximo, né? Olha, como é que está o coração? Está bem, Tô, meu filho, graças a Deus. Está bem mesmo? Está bem mesmo? Graças a Deus, meu filho. Ah, pois olha. Olha aqui, ó. O que veio aqui para você, o presente. Vê se você vai adorar esse presente aqui, ó. Olha aí, ó. Oh, meu Deus do céu! A cerâmica do banheiro. Do banheiro, meu filho. Do banheiro. Graças a Deus, meu Deus, estou feliz. Está feliz? Estou feliz. Estou feliz por mim e quem está ajudando, meu filho. É isso aí. Quem diria, né? Quem via aquela casa, né? É, meu filho, e hoje em dia hoje, né? É isso aí. Graças a Deus, meu filho. Ô, Paulinho, por que é que tu se senta assim ajudando as pessoas? É algo tão inexplicável, cara, mas não tem palavra, não. Porque ela estava conversando ali, eu e negra, ela estava conversando. Eu digo, a gente não tem condições de ajudar no dinheiro, mas a gente vai ajudar na mão, meu filho. É isso aí. E precisando, nós estamos a hora. E ele, pessoal, ele junto com a esposa dele, desde a época da casa de seu Pedro, que ele sempre está nas obras do Canal Reforma aqui, nunca cobrou nada, e agradeço a você imensamente, que Deus abençoe cada vez você mais, que você não fale serviço para você, e sua mulher também está de parabéns, sempre ajudando, sempre está me apoiando também. Se tivesse uma casa toda semana, toda semana, que a irmãs estava ajudando. E eu sei disso, eu sei disso. Então, dona Neuza, vamos lá agora. Bora. Vamos lá agora. Vamos. Bora, bora, meu povo, bora, meu povo. Bora, bora, bora. As meninas do canal. Ô, minha filha. Vamos olhar as portas como ficou. E depois a gente vem para o banheiro, depois a gente vem para o banheiro. Negra, mais uma vez, obrigado. Obrigado de coração, viu? Por mais uma ajuda que você deu o Canal Reforma aqui. É isso aí, eu sei disso. Você é isso. Tem que trabalhar bem, estou ganhando aqui na porta. É, é isso aí. Pessoal, Negra e Paulinho fizeram umas camisas para trabalhar, né? As fardas, né? Então, ele disseram, vou botar o nome do canal. Aí eu disse, está certo. Então, me diga quanto é para ajudar vocês a comprar as camisas. Aí depois ele disse, não, não é nada. Eu vou fazer as fardas e vou botar o nome do Canal Reforma aqui para divulgar o canal. Para você ver, né? Que tem pessoas boas, né? Tem sim, meu filho. Então, vamos lá. Vamos entrar, pessoal. Vamos entrar, pode entrar, meu filho. Olha aqui, ó. Eu estou feliz. Certo? Tem aí, meu filho. Aí, ó. Abra aí, dona Neuza, para mais ver como é que ficou. Aí, ói. Show de bola, show de bola. Aí, ó. Agora já tem... É isso aí. Teve uma pessoa que perguntou, eu acho que foi no comentário, mas eu não encontrei o comentário, né? Já foi outra pessoa que disse, Clep, você ouviu um comentário de uma seguidora que disse que queria saber o preço do gesso para colocar na casa da dona Neuza. Então, essa pessoa, se ela tiver interesse de colocar o gesso na casa da dona Neuza, então entre em contato com o Yara pelo zap. Aí, na descrição do vídeo, é só vocês clicar na descrição do vídeo que você vai encontrar o WhatsApp de Yara, certo? Então, fiquem todos com Deus e muito obrigado por tudo. Olha aqui, ó. Tá feliz, meu filho. Tá feliz? Tô feliz. Ó, pronto. Aí, ó. Todo prontinho. Falta só colocar a cerâmica aqui, certo? Que os meninos puxaram o piso até aqui só. Aí, daqui para lá, a cerâmica. Vai recortar direitinho e colocar a cerâmica, certo? E outra, Neuza, diga ao pessoal aqui, diga ao pessoal, o pessoal estão perguntando por que é que você bota os pintos e a galinha dentro do banheiro? Não, ela botei para fora, do modo da corredeira que comia eles. Diga aí, fala devagarzinho. É o modo da corredeira que estavam correndo atrás dos pintinhos. Fala com eles. Sim, agora diga aí o pessoal o que é corredeira. É a cobra. A cobra é corredeira, pessoal. É, que a gente chama. Travar atrás dos pintos, é por isso que ela botou aqui dentro, como ela não tem um garajal. E outra, vejam os comentários de vocês, disseram que façam um garajal de galinha para a dona Neuza. Pessoal, se tiver recurso eu faço o que vocês quiserem, agora sem recurso eu não consigo fazer, certo? Tá certo. Mas tendo recurso não é fácil toda hora, viu? Então, mais uma porta aqui, ó, aqui foi ó, um seguidor de custódia que trouxe esse fogão aí. Tu nunca cozinhou nesse fogão, não? Não, porque essa mangueira tem que ser uma mangueirinha fina. E é? É. É outra mangueira lá? É, essa aqui é. É daquele fogão. Ah, porque ficou folgada quando tu botou. Foi, foi. Aí tem que comprar outra mangueira. É, outra mangueira. Agora eu entendi, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, pessoal, ó, a outra porta. Sim, comprei o jogo de alizade, foi cento e vinte reais, certo? Eu tô com a nota ali e vou prestar conta com vocês em outro vídeo, certo? Então, muito obrigado, que todos, que todos vocês, é, passam um bom final de semana pra vocês e vamos agradecer, Salaquem, a Seu Arnaldo e Dona Eni, que doou a cerâmica pra vocês. Se Deus quiser, Salaquem, eu vou agradecer eles agora. Se Deus quiser, Salaquem. O nome dele? É, Seu Arnaldo e Dona Eni. Ô, agora, ó, vocês que me ajudaram hoje, eu vou agradecer a vocês e a Deus, e muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu tô feliz porque vocês tão me ajudando, minha gente. É por isso que eu tô tão feliz com vocês também, que vocês são boas pessoas pra mim e eu sou pra vocês também, viu? Eu vou agradecer a vocês e a Deus, viu, o que vocês tão fazendo por mim, viu? Muito obrigado, muito obrigado, viu? E agora, hein? Banheirinho. Tá doido, ó. Acabou todo. É isso aí. E outro, pessoal. Uma das duas coisas, né? Aqui, né? Aqui no acabamento do banheiro, ou nós rebolca, ou nós bota um gesso. Certo? Ou nós bota um gesso. Isso aí tudo... Tudo é questão de recurso, né? Se tiver recurso, a gente vem e faz melhor. Aqui, isso aqui é besteirinha que ficou aqui, né? Ele me fez a encanação, mas que essa é besteirinha. Isso aqui, até considerando que o memento tá pra ir. Certo? Então, muito obrigado a todos os seguidores do Canal Reforma aqui. Seu Arnaldo, Dona Nini, muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Todos aqueles que colaboram pro canal. Que ajudam o canal. Que oram pelo canal. Gratidão a todos vocês. Tamo junto? Tamo junto. É show, papai. É show. É show, papai. Vamos cuidar. É show, papai. É show, papai. É isso aí, pessoal. A alegria de Dona Neuza cativa muita gente, né? Por isso que ela tá ganhando o que ela tá ganhando. E outra. Teve pessoas que disseram, achei que a casa da Dona Neuza vai ficar primeiro pronta. Primeiro de que a casa do Cici Maria. Se entrou o recurso primeiro pra ela, então a dela vai ficar primeira, né? Porque a gente só faz o que entra no caixa. Então, vocês do outro lado aí que ajudam. Se tiver recurso pra casa de A, B, C e D. Quem tiver mais recurso, a gente vai terminar. Não tem jeito, né? É. Mas, com fé em Deus, nós chegamos lá. Eu, com fé em Deus, chego. Chego sim. Gratidão, pessoal. Gratidão. Pintamos a casa. Coloquemos porta, janela, vidro. Pinto de lavar prato. Pinto de lavar roupa. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu? E agora estou alegre mesmo. Que vocês tudo imagens, viu? É choco. Estou alegre. É choco, papai. Agradeço a vocês e a Deus. Tamo junto. Tamo junto, meu filho. Tamo junto, viu?